Olá, meus amados irmãos e irmãs, na paz de Deus, o amor de Maria para todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Estamos aqui para falar mais um pouquinho das mensagens do livro A Palavra, a Bíblia e Deus, e as mensagens desse livro, onde Jesus escolheu um homem, Pedro II, que praticamente era analfabeto naquela época, e ele preparou essa missão para ele escrever um livro com mais de 4 mil mensagens. E na mensagem do dia, deixa eu ver aqui, na mensagem do dia 21 de 1 de 2016, diz, Não haverá outro, tu és o meu porta-voz. E nessa mensagem é o Espírito Santo, né, fala assim, Por isso, meu filho Pedro II, te pus na minha frente para que viesses a escrever este livro tão sagrado como foi o primeiro. Iluminado por mim, onde outro não poderia escrever, foste tu que já estavas em meus planos, como tudo tinha que se cumprir. Então não haverá outro, tu és o meu porta-voz, como João Batista, meu percussor. Então, meus irmãos, naquela época nós sabemos que São João Batista, ele foi o precursor de Jesus Cristo pela sua primeira vinda aqui na Terra. João Batista, ele viveu praticamente do amor de Deus, na caridade, ele sempre falava a verdade, por falar a verdade ele perdeu a sua cabeça, ele dava de dedo mesmo àqueles que cometiam pecado e orientavam as pessoas, falavam de Deus, anunciando a primeira volta de Jesus ao mundo. Ele falava que ele batizava com água, mas que viria outra pessoa que seria batizado com o Espírito Santo. E nesses tempos finais, Jesus escolheu um homem chamado Pedro II, dentro da Conceição Itacoara, Santa Catarina, que viesse a escrever esse livro com mais de 4 mil mensagens, para orientar as pessoas a se prepararem cada vez mais, a aderirem à oração, a aderirem ao respeito e ao amor a Deus. É a preparação, anunciando a segunda volta de Jesus. São poucas pessoas que têm conhecimento sobre essas palavras, essas mensagens celestiais do livro A Palavra Viva de Deus. Ele foi escolhido desde 1972, e por isso, nessa missão, ele fala muito Jesus através do profeta. As vestes, a modéstia, o amor para o próximo, o respeito. O respeito dentro da casa de Deus, denuncia os erros que vêm acontecendo dentro da igreja nos tempos de hoje. Fala da igreja modernista, do pacto que um Vaticano fez com o mal, e tudo isso e muito mais. Por isso, você quer ter conhecimento desse livro A Palavra Viva de Deus, acesse o site www.pvdeus.com.br. Um grande abraço a todos, salve Maria, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.